Então nós vamos cantar uma outra música pra vocês que vocês não conhecem, então espero que vocês gostem, tá? Não fica com o menino, não fica com o menino, vai lá e vai, não fica com o menino, você é capaz, não fica com o menino, cai nessa mão, o controle da sua vida tá na palma da sua mão, E a mamãe do caroto, desde cedo em chinão, não liga pra cura e quem faz cura é vacilão, você tem a força pra sua vida construir, é só se identificar e não ficar com o menino, não fica com o menino, vai lá e vai, não fica com o menino, você é capaz, não fica com o menino, cai nessa mão, O controle da sua vida tá na palma da sua mão, de novo, não fica com o menino, vai lá e vai, não fica com o menino, você é capaz, não fica com o menino, cai nessa mão, o controle da sua vida tá na palma da sua mão, No vermelho eu falo, no amarelo atenção, no verde eu posso ir, mas nunca na contramão, eu tomo cuidado, eu não tô mole não, Com o descuido, a calma atropelado por um fusão, taca tá, taca, pulicado, taca tá, sem me cuidar, sempre olho pros dois lados antes de atravessar, taca tá, pulicado, taca tá, sem me cuidar, sempre olho pros dois lados antes de atravessar, taca tá, taca tá, taca tá, sem me cuidar, sempre olho pros dois lados antes de atravessar, taca tá, 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 Obrigado.